Rapaz, o Senhor Jesus, povo de Deus, muito bem-vindos para mais um vídeo aqui neste canal, no vídeo de hoje eu estarei aqui falando sobre uma ação solidária que o povo ali do Caíque, da Igreja Pentecostal do Osamor realizou, porque não dizer um Natal solidário, né, aonde eles fizeram um culto da Fundação Reviver e também recadaram muitos alimentos e também no final eles fizeram um alimento ali especial para o povo da igreja e um cachorro quente com refrigerantes e o que sobrou eles saíram distribuir para as pessoas do bairro ali, né e foi realmente bênção das mãos de Deus, aonde este culto também que foi realizado pelo presbítero amado de Quedas do Iguaçu onde ele veio trazer a mensagem de Deus, orou por todos nós, foi bênção de Deus, sentimos a glória de Deus a ser naquele lugar, as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas, todos saíram alegres e felizes e também tivemos a presença dos irmãos da dupla, Diogo e Davi da Prata do Iguaçu juntamente com as suas esposas, onde vieram louvar o nome do Senhor Jesus e a graça de Deus foi derramada, o Espírito Santo de Deus encheu as nossas vidas trazendo paz e alegria para nós e todo o povo que ali compareceu da igreja para não ficar só nas minhas palavras, vocês vão assistir um vídeo completo aqui e creio que vocês vão gostar muito, assistam até o final, vocês vão ver a atitude deste povo ali do bairro Caíque as bênçãos de Deus foi derramada sobre aquele lugar a união daquele povo, a ação solidária daquele povo me chamou muita atenção o povo realmente ajudou com amor e com alegria gratidão mesmo a Deus pela vida daqueles irmãos ali que estenderam as mãos sem olhar a quem mas fizeram uma ação solidária um Natal abençoado para que muitas crianças fossem abençoadas muitas famílias que de repente em suas casas não teriam um alimento então eles levaram essa cesta para a sua casa e realmente foi bênção das mãos de Deus e já quero falar para vocês que vocês que vão gostar desses louvores também do Diogo e da vida, essa dupla maravilhosa que esteve louvando a Deus você pode também deixar aqui nos comentários, se você quer que essa dupla vá até a sua igreja a igreja Pentecostal Deus Amor eles de repente podem chegar até vocês na medida do possível conforme eles podem então que Deus abençoe a cada um de vocês espero que realmente vocês gostem quem está falando com vocês é a Marinês Marcante do canal Mari Marcante Variedades porque este canal você vai encontrar de tudo um pouco aqui nós temos passeios temos palavras temos adoração, louvor, brincadeiras aqui o canal é Variedades porque você vai encontrar de tudo um pouco então não estranhe por isso que o canal é Variedades já deixe seu like comente ah você não se inscreveu ainda se inscreve neste canal para que também você possa ser notificado ative o sininho para que você possa ser notificado e receber mais vídeos maravilhosos aqui neste canal que Deus abençoe a cada um vamos para o vídeo que a bênção de Deus vai ser grande através deste trabalho através deste vídeo tá bom pessoal Deus abençoe a glória que a alegria do céu há de ser pelo gosto sagrado de Cristo faz-se a paz e vamos conhecer entre anjos e cor e celeste lá na glória nós vamos ouvir e o céu do estando em festa nem sequer tô lembrar mais daqui a quemгорou escravos o pecado de verdade moracos e costas Jesus nosso dia a nossa luz se important com o seu cabais de orar e orar Nascer a harina minha, meu Senhor Teu desejo é honrado A Deus é sorte da minha, meu Senhor Quero ser o tempo de valor E quando o poder é o Salvador Se quiser escapalhar, a nossa tenta Seja a minha, meu Senhor Eu vou com o teu irmão E as bênçãos de Deus não dirão faltar Muitos estão sabendo, mas não vem fazendo Hospedaram anjos em seu amor Eu sou da igreja com a paz do Senhor Jesus Amém! 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 lá na cruz Jesus te adorarei pelo sangue derramado pelo véu que foi rasgado te adorarei pelo privilégio de aqui estar poder soltar a minha voz e te louvar por sentir tua presença pela total certeza da tua existência te adorarei por teu santo espírito que habita em mim por teu grande amor que não tem fim te adorarei por me inspirar na alegria da canção para a glória e sentido ao santo te adorarei te adorarei Senhor mais uma vez te adorarei fui chamado pra adorar então adorarei sou adorador foi assim que Deus me fez então adorarei adorarei Senhor mais uma vez te adorarei fui chamado pra adorar então adorarei sou adorador não foi assim que Deus me fez então adorarei não foi assim que Deus me fez então adorarei não foi assim que Deus me fez então adorarei te adorarei amém 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 e a igreja vai em cima. Era só um carpinteiro que pregar Sobre salvação e paz Ele andava pelo mar da galilé Com seu jeito amoroso de falar Mas aquele carpinteiro pregador Começou a encontrar Suas mãos curaram cegos e aleijados E salaram a coração Muitos pobres eram bem alimentados Pelas multiplicações Os necessitados vinham aos seus pés Esperando um milagre conseguir E com esses inimigos levantaram Que vieram ver Abre o pulo do céu Abre o pulo do céu Abre o pulo do céu E a morte é a vida Abre o pulo do céu E a morte é a vida Com os péssimos sangrão E eles falam no céu 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 Abre o pulo do céu . Aplausos 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 Amém. 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 Aleluia. Quem está gostando do agir de Deus aqui nesta noite? Aleluia. Que tremendo, né, meus irmãos? Que tremendo louvor falando conosco. Agora a palavra de Deus é que vai falar conosco aqui nesta noite. Já está aí o servo do Senhor Jesus Cristo, muito abençoado nas mãos de Deus. Tem uma grande carreira aí no Evangelho, lá na presença do Senhor Jesus Cristo, presbítero amado. Está aí o homem de Deus. Ele veio, confirmou a sua presença e falou, eis-me aqui, Senhor. E está aqui o servo do Senhor Jesus Cristo. E eu quero convidar a igreja para nós se colocar em pé. Aleluia. Para nós fazer uma oração. O culto é, a multiplicação é o tema desta mensagem. Deste culto aqui nesta noite. Aleluia. Você viu o quanto o Senhor multiplicou aqui, ó. O quanto o Senhor abençoou aqui nesta noite. Então, feche teus olhos. Nós vamos orar ao Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe essa dupla usada nas mãos de Deus. Diogo e Davi. Ali de Nova Prata do Iguaçu. Que Deus maravilhoso, né? Feche teus olhos. Que agora nós vamos se alimentar da palavra de Deus. Agora nós vamos ouvir a palavra do Senhor. Porque a nossa fé é pela ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Estamos aqui, ó. Peresbítero amado. Que vai assumir este altar. E o Senhor, o Espírito Santo de Deus. Vai tomar o seu filho de uma forma tremenda aqui. O Deus de poder, o Deus de milagre. Senhor, vem derramando da tua dor. E aqui neste lugar, meu Pai. Eu creio que o Senhor é poderoso. E o Senhor tem algo tremendo. Algo poderoso. Uma forma tremenda e poderosa. Porque o Senhor Jesus Cristo é quem usa. É o Senhor quem trabalha em nosso meio. Senhor, não lava na sua neleca. Lá, vai na sua neleca. Lá, vai na sua neleca. Lá, vai na sua neleca. Senhor, vamos a teu filho aqui na tua palavra, meu Pai. Na tua palavra. Na mensagem. Na oração e na regração. Poderosamente, ó Pai. Conformando a vitória. E amém, Jesus. Levanta as tuas mãos para o céu. Bem alto. Levante. Bem alto. Você não está cansado com o seu braço, não. Bem alto. Vou receber o presbítero amado. Com as palmas. Glória a Deus. Glória a Deus. Mais pro céu. E a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E heredas cabelos, a aleluia desamém. Amém, Jesus. E a Deus. A Deus. Amém, Jesus. Amém, Jesus! Então, logo, Senhor Pascoal, amém, Jesus! Amém, Jesus! Amém, Jesus! Eu fico agradecido a Deus, que ele pôs ao pastor Antônio esse convite. Muito honrou para estar aqui nesta noite, junto com esse povo abençoado, sentindo a presença de Deus, de Deus, trabalhando na vida de todos. Quem crê no milagre de Deus, diz amém! Quem crê no milagre de Deus, diz amém! Vamos ler a palavra de Deus, vamos ler de oração a nosso Deus. Muito agradecido ao Senhor, também nosso irmão Davi, Davi, ele é pastor da igreja agora ali em Nova Prata, do Iguaçu. Ele já está pastoreando. Abre a palavra de Deus em piados dos apóstolos, capítulo 14, no verso 7, e depois lá no livro, primeiro livro de reis, e depois nós vamos estar fazendo oração a Deus. Capítulo 14, no verso 7, certo varão meso dos pés, coxo tem de o seu nascimento, o qual nunca tinha andado. e este ouviu falar de Paulo, que fechando nele os olhos e vendo que tinha pé para ser curado, disse em voz alta, levanta-te direito sobre os teus pés, e ele saltou e andou. e que a pé cooperou para ele receber o milagre. Ele nunca tinha andado até o primeiro fundamento. Agora, no livro de reis, primeira vez, capítulo 17, pede para Deus. Hoje, o tema desse culto, da multiplicação de Deus. Quem creia que Deus pode multiplicar, diz amém. Amém. E esconde-te junto ao ribeiro de Quirite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberá do ribeiro e tem ordenado os corpos para que ali te sustente. E foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Quirite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite e bebiam do ribeiro. Deus, quando quer abençoar o ser humano, ele usa aquele que ele quer. Ele usa uma estratégia, uma maneira para abençoar o povo dele. Elias, sustentado pelos corpos. É meio difícil você olhar o corpo aí e acreditar que o corpo vai levar comida, porque Deus havia escondido Elias, para que a correia cabe não matasse o profeta. Vamos orar, levante a mão. Senhor nosso Deus, querido, tremendo e glorioso é o Senhor. Nessa noite, meu Deus, nós cremos, Senhor, sim, aleluia. E o nosso Deus, aqui está um povo de pé, meu Deus, um povo de creio, meu Deus, Senhor, nessa noite. Para que o Senhor venha, meu Deus, a manifestar Jesus Cristo, o poder agora, Jesus, começando a fazer, meu Deus, com que a Tua roda, e o meu povo, Senhor, sem aleluia, orienta a barba de glória. Orienta, levanta a barba de glória. Que Deus, eu creio, Senhor Jesus Cristo, a Tua igreja, louvando, purificando, o povo de pé, que veio para receber, Senhor, assim como o Senhor mesmo, é nos tempos de educação, Senhor, vai fazer nos tempos de hoje, meu Deus. Amém, Jesus. Amém. Olha só, irmãos, olha o que Deus pode fazer, quando Ele escolheu dias, Ele preparou o corpo, para sustentá-lo. Aleluia. Então, diz a lei, Deus, Ele é Deus do impossível, é Deus daquilo que nós não compreendemos, e isso que Deus faz por nós. Pode louvar o Senhor com a sua palma. Aleluia. O corpo hoje, o corpo da multiplicação de Deus. Deus, Ele não multiplica só no alimento, só na água, usando em vida também. Ele é muito melhor. Aleluia. Todo dia, o rei, o rei Ezequiel, estava numa cama para a morte, para morrer. Deus usa o profeta Isaías, vai lá e diz ao rei Ezequiel, ordena a sua casa, porque morrerás e não viverás. Ele foi. Aleluia. E quando o rei recebe o recado do profeta, ele virou para a parede e orou a Deus, chorou muitíssimo na presença de Deus. Glória a Deus. Quando Isaías estava saindo fora do pátio, o portão. Deus falou, volta lá a Isaías, diz a ele, que ouvi a oração dele, que ouvi a lágrima dele. diz a ele que eu acrescentarei mais 15 anos de vida. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Othaté ise. Amém. 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 do povo, todos e jogar a semente um dia você não pode, e o que você plantar, todos também ele vai abençoar a vida de todos, que se esforçou, abençoar a vida do pastor do sofrer, da família pastor, todos vão ser abençoados em nome de Jesus Cristo, glória a Deus tem que saber, porque aqui o pastor que ele manda então ele sabe a gente tem que oferecer também mas eu já quero entrar na palavra de Deus na palavra do Senhor olha então a palavra, o tema o culto da multiplicação de Deus o diabo queria colocar uma pessoa, essa pessoa está em nosso peito uma cadeira de roda para nunca mais andar mas você vai andar em nome de Jesus Cristo e a mão vai te colocar onde que está uma pessoa aqui aleluia, Senhor que quer abençoar tua vida aleluia recebe o Senhor e disse não desça ao Egito a vida na terra que eu te disser aleluia e peregrina nesta terra e será e sereis contigo e te abençoar abençoarei porque a ti e a tua semente darei a toda esta terra e confirma confirmei aleluia o juramento que tenho jurado abençoar e ele cumpre abençoa a vida não em vão não está aqui hoje não em vão irmão Davi irmão é Diogo vindo lá de Nova Praia louvor a Deus não em vão esse tempo que você está aqui na igreja hoje o porquê porque o Senhor Jesus quer abençoar a tua vida a tua família ele quer abençoar em tudo é ele que abençoa ele não abençoou somente a vida de Isaac mas o povo dos servos das servas daqueles que trabalhavam e ajudavam a ele na obra de Deus a palavra de Deus diz que envolve uma seca nos tempos de Abraão seca e me água a vida mas depois de muitos anos Abraão já não existia mais a seu filho e com ele exerciando como fosse o trabalho do seu pai todos dizam amém quem está hoje aqui com aquela fé aquela fé viva crendo que o Senhor Deus vai abençoar a tua vida em tudo a tua possessão a tua família o teu ministério o teu trabalho hoje você auxilia mas amanhã Deus pode te ajudar você também para que você possa se abençoar pelo Senhor levante a mão levante a mão agora Isaac ele vai fugindo para que a seca voltar para o Egito Isaac já estava pronto para sair mas Isaac ele ouve a voz do Senhor você não vai para o Egito você vai para Gerar lá eu vou te abençoar todo Deus amém irmãos é tão bom nós ouvirmos a voz do Senhor a voz de Deus muitas vezes Isaac ele antes dele partir ele ouviu a voz do Senhor não era lá que Deus queria ele porque porque que muitas vezes nós marcamos ou vamos achamos que eu vou ir para esse caminho esse aqui vai ser bom você primeiro que Deus vai te dar direção Deus vai te abençoar aonde você for ele vai estar contigo também abençoando a tua vida para louvar o Senhor e para a sua sala então ele ouviu a voz do Senhor não foi lá para o Egito não era lá que Deus queria ele em Gerar Gerar já diz a palavra Gerar quer dizer uma palavra profética que ele lá ele ia todos eles amém mas a Bíblia vem dizendo que era seca hoje nós ouvimos e nós a nós plantarmos a semente na terra nós olhemos tem que ter uma umidade na terra Isaac não esperou chover para plantar para semear quando ele chega lá ele começa a semear a semente todo eles amém mesmo que não tivesse chovendo é nós irmãos que quando nós vamos semear a semente nós vamos semear uma semente com esperança dela vamos semear essa semente aleluia e nós cremos que Deus ele vai mandar chuva para nascer a semente por mais que aquela terra era uma seca mas a semente Isaac semeou ela nasceu aleluia ela conduziu cem por cento todo isso amém você que olha semeia irmãos nós temos que ter aquela certeza aquela fé nós vamos semear uma semente essa semente ela vai frotar ela vai nascer aleluia e você vai comer você tem que ter uma esperança eu vou jogar essa semente essa semente ela vai nascer você não pode jogar uma semente já com dúvida pensando mas não está chovendo como é que ela vai nascer mas não chove agora como que ela vai nascer como que eu vou semear a semente Isaac ele viu a palavra de Deus é o lar que Deus queria ir ele confiou que Deus estava abençoando a vida dele aonde ele obedeceu a voz do Senhor toda vez além e quando obedecemos a voz do Senhor o Senhor tem prazer em abençoar a nossa vida a família o trabalho o que você semeia você tem uma esperança que você vai colher você vai se colher o que você semeou aleluia peregrina nesta terra e serei contigo e te abençoarei porque a ti e a tua semente darei a toda esta terra e confirmarei o juramento que tenho jurado com Abraão teu pai nós somos filhos da promessa todo mundo amém até as nações vão ser bendito e abençoado porque você semeia uma semente que vai brotar que vai nascer todo diz além Jesus nem que tenha vento nem que tenha tempestade nem que tenha seca ele permanece em pé e no capo ele semeia essa lei de Deus vai cumprir um dia lá na glória com ele naquele dia quando ele vier buscar a igreja onde está a igreja do Senhor quando ele vier ele vai levar a igreja com ele glória ao Jesus nosso irmãos o povo abençoado ele teme a Deus ele busca o Senhor ele confia aleluia no Senhor Jesus Cristo o que ele vai semear ele vai poder o que ele plantar ele vai poder se sabe 100% mesmo não tendo chuva aleluia a palavra de Deus diz que foi a segunda seca no mundo pior de todas as secas mas o que ele semeou olhou 100% aleluia Deus então não é irmãos hora de nós ficar olhando o que é uma seca a seca pode ser uma seca que deixa o Senhor desanimado sem saída não sabendo o que fazer como é que eu vou trabalhar como é que eu vou fazer como é que eu vou semear como é que eu vou plantar o que eu vou fazer que eu vou perecer eu vou agora não chove que eu vou perecer aleluia Deus mandou faça o que ele manda aleluia faça o que ele manda aleluia ouça a voz do Senhor ouça e obedeça a voz do Senhor ele vai ser contigo na tua caminhada ele vai abençoar a tua caminhada ele vai abençoar o teu ministério ele vai levantar abençoa para ter fortaleza para te ajudar ele vai levantar homens e mulheres para que dirigem junto trabalhando semeando não é semear só como tem bonança tem chuva é na hora da seca que você tem que lutar é na hora da seca é na hora da prova você tem que provar para Deus que você é varão de Deus e é varão de Deus e você vai estar semeando e Deus vai estar te abençoando a tua vida talvez você não venha agradecer a tua fama não mas a obra de Deus vai crescer na tua vida a obra de Deus vai ser grande na tua vida você vai entender verdadeiramente o Senhor Jesus ele é poderoso para nos ajudar ele não deu nada para você esse ali olha passou perto de você nem te deu atenção para baixar o dia que Deus vai chamar atenção Deus para ver a tua atenção Jesus vai ver você vamos ter que ver acontecer com Isaac acontece com o ser humano aquele que Deus promete todo diz amém que não seja hoje eu vou semear uma semente hoje amanhã eu quero ver ela brotar não é o tempo de Deus todo diz amém é o tempo do Senhor Jesus Cristo de uma multiplicação da tua vida com Deus para que quando você começar a semear a semente você vai entender que Deus está multiplicando para você semear você vai ter que confiar no Senhor a esperança de Deus na tua vida mas eu sou novo eu sou criança ainda eu sou muito jovem jovem tem um futuro muito mais do que você espera jovem você tem um futuro muito mais do que você nem imagina o teu futuro de você semear a semente jovem tem um futuro além daquilo que ele não entende não compreende o que ele pode semear e o que ele pode poder todos diz amém não existe amém todos diz amém amém aleluia que eles e as pessoas aleluia o que olha para o vento nunca semear glória a Deus aleluia e o que olha para as nuvens nunca vai se secar olhe todos diz amém quer dizer não olhe para a nuvem não olhe para a nuvem olhe para Jesus com glória você vai semear você vai semear você vai semear aleluia pode louvar o seu pastor Antônio aleluia olha aqui o Senhor o Senhor te provou te provou pastor Antônio por que que ele te provou porque essa prova que ele fez contigo a glória que ele tem é te entregar te entregar e ele vai colocar nesse dia na tua mão que vai levantar a tua mão para o Senhor 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 passa uma luta de infelidade vem outra passa uma luta na casa vem outra essas 19 pessoas hoje você tem vitória de Deus hoje você vê a casa de Deus e tem ali um banquete de cachorro quente esperando ali para você alimentar não vá para casa sem pegar um cachorro quente ali ir para a sua casa comendo e agradecendo ao Senhor Jesus Cristo ali neste momento eu quero fazer mais uma oração irmãos pelas pessoas que doaram essas cestas pelos irmãos obreiros pelos irmãos visitantes todos os irmãos de uma forma geral que trouxeram estender as mãos e eu quero aqui ó a família que precisa estar aqui na casa de Deus hoje você que pediu esta cesta você vai me procurar ali no escritório no final do culto e você vai levar esta cesta para casa a família que precisa o Senhor sabe quem precisa e você sabe ah se você está sentindo assim ó uma irmã já levantou a mão ali ó o Senhor sabe irmão que você precisa aleluia e nós vamos orar o Senhor Jesus Cristo aqui ó e no finalzinho você vai me procurar porque está aqui a multiplicação para você passar Natal o ano novo para você passar a virada de ano eu digo algo para você irmão você que falou que precisa passe agradecendo a Deus passe glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo porque o Senhor proveu o alimento na tua mesa porque o Senhor proveu o pão na tua mesa então agradeço ao Senhor você que precisa vai me procurar que no quadro de quinze e sexto tem mais de trezentos cachorros quentes ali para você se saciar e ali adorar o nome do Senhor Jesus Cristo feche teus olhos uma vez mais a presença de Deus vai ser derramada neste lugar aleluia eu não vou fechar meu olho enquanto eu não vejo todos com o olho fechado todas as crianças com o olho fechado também e nós vamos falar com o Senhor Jesus Cristo aqui nós vamos clamar uma vez mais ao Senhor Deus Deus maravilhoso é o Senhor Jesus Cristo e eu te agradeço meu Pai porque és fiel e verdadeiro Senhor és um Deus maravilhoso na nossa vida e eu te agradeço meu Pai uma vez mais Senhor derramo um pouquinho da tua glória da tua presença neste lugar meu Pai que essa família não saia daqui somente com uma cesta em suas mãos mas que ela saia com uma cesta e saia cheio da presença do Senhor Jesus Cristo no lugar Senhor 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 Thatav Por que laranjada e verde? Por que laranjada e verde? Aí está as lembrancinhas, vamos pegar, pode dar, Deus abençoe. Aqui a entrega das lembrancinhas da Igreja Pentecostal dos Anun. Então aqui está o Cachorro Quente, onde foi doação do cooperador Charles Mati, também da Adamara, da irmã Jane. Onde elas se responsabilizaram em fazer essa doação dos cachorros quentes e esses refrigerantes. Para que também fosse confraternização deste final de ano, dia 16 de 12 de 2023, aqui na Igreja Pentecostal Deus Amor, no bairro Caíque. Onde o povo contente, satisfeito, pegar aqui o pãozinho, o cachorro quente e também o refri. Foi uma grande bênção de Deus na vida de todos. Oi, Kansada. Oi. Tudo bem? Feliz com o cachorro quente? Está gostoso? Está. É? Olha só que delícia. Tudo bem, irmã? Tudo bem. O que é que foi aí? Tudo bem também, graças a Deus. Deus, irmão. Aqui o pessoal estão na fila, aguardando, né? E vão pegando, vão passando, né? Vão saindo. Aqui, então, cada um vai pegando um cachorro quente, vai pegando seu copo de refrigerante. Todo mundo feliz. Já, já estarei mostrando para vocês aqui também a distribuição da cesta básica. Onde também pessoas que necessitam levaram a cesta básica para a sua casa e receberam o benço das mãos de Deus. Tem mais gente para pegar lá dentro? Vem para aqui, deixa a Mayara passar para aqui. Deus abençoe, irmãs. Aqui os irmãos estão organizando as pessoas, fazendo a entrega da cesta básica. Alguns irmãos estão entregando lá na residência, que não tem condições de levar. E o povo aqui todo apoiando, esse povo de fé, de união. Um povo de garra, de fibra, cheio de fé, de ânimo, que não mede esforços para ajudar. Há uns aqui todos ajudando, colocando a mão na massa, como se diz. Fazendo os pacotes, fazendo a entrega. Como os irmãos notaram aqui, o povo também fizeram doações de produtos de limpeza, como assim também doces para o final do ano, para comemorar aí o Natal para as crianças. É a multiplicação, o tema desta concentração, deste culto do dia 16 de 12 de 2023. A multiplicação, o culto da Fundação Reviver, onde realmente deixou nós empaquetados, cheio de fé, de coragem. Eu fico admirada. Olhei aqui, aumentou a minha fé. Falo com segurança. Um povo animado. Um povo que não mede realmente esforço, mas ajuda com amor, ajuda com alegria. E aí está, então, o povo de bom coração. Um povo que está ajudando com muito entusiasmo, por que não, né? Fazendo o pessoal aí ficar mais feliz neste final de ano, com a sua família, tendo alimento em sua casa, tendo sabão para lavar a sua roupa, os produtos de higiene que precisa em sua casa. Isso é muito gratificante, muito gratificante, por que não dizer um Natal solidário para este povo? Por que não dizer uma ação solidária para este povo? O povo ajudou com muito amor, com muita alegria. Que bênção de Deus. Que maravilha. Queremos agradecer ao pastor Antoninho, todos os membros, todos aí da congregação do bairro Caíque, da IPDA, que ajudaram no meio dos esforços e colocaram as mãos e ajudaram a todos que aí precisavam, levando até o alimento em sua casa, no lar de cada um, para o sustento de cada um. Que bênção de Deus. A gratidão a Deus, gratidão a este povo maravilhoso, que todos ajudaram de uma forma e de outra. Gratidão mesmo, não vou falar o nome aqui de todos, mas são bênçãos de Deus. Realmente Deus agiu no coração deste povo e trabalhou com amor, com alegria mesmo, né? Só Deus para recompensar. A Bíblia mesmo diz, abre tua mão e teu coração. Abra a sua mão para que você seja abençoado por Deus. Logo estarei mostrando aqui pessoas que também foram, sobraram alimentos e foram levados para até a sua casa. O pessoal pegou os alimentos e levaram até a sua casa, onde eles sabiam que tinham pessoas necessitadas aqui no bairro. Então sobrou aí um tanto de cachorro quente, refrigerante e sobrou mais o alimento também e cesta básica foi entregue então nas residências para as pessoas. E que Deus abençoe a cada um de vocês que ajudou com amor, com alegria, que estendeu as mãos e fez essa boa ação, a ação da caridade. Onde abriram a sua mão, o seu coração e foram solidários com as pessoas. Deus abençoe. Aqui já os irmãos, depois do culto, depois da festividade, saíram a entregar então aqui os pães, os cachorros quentes, também os alimentos para as pessoas. E as pessoas receberam com muito amor, com muita alegria, agradeceram. E é isso aí que Deus quer de nós, pessoas humildes, pessoas de coração aquebrantado, pessoas que realmente servem a Deus, buscam a Deus, mas também com o intuito de ajudar o próximo, ter amor pelo próximo. Gratidão a Deus a todos, todos vocês aí do bairro Caique, que se empenhoraram, né, a ajudar a essa igreja, a este povo necessitado. Eu quero aqui agradecer a todos, em nome do pastor Antoninha, sua esposa e toda a direção da igreja, todos os obreiros, membros, a todos que compareceram ali no culto. Que Deus abençoe a todos vocês. Que Deus multiplique, entregue bênçãos, vitória na vida de vocês. Que nunca venha a faltar o pão de cada dia na sua casa. É assim que Deus multiplica na nossa vida, é assim que Deus prospera na nossa vida, é abrindo a nossa mão, como diz a palavra de Deus. Abre sua mão e o seu coração e assim verás as recompensas de Deus sobre a sua vida. Muito obrigada mesmo. Que Deus abençoe a todos vocês. Olha o quanto as irmãs e irmãs se empenharam, ajudar, aqui enfeitaram a igreja, limpar a igreja, deixaram toda organizada esses mantimentos, esses alimentos. Também fizeram de graça aqui esse cachorro quente, esse alimento. O povo ajudou com amor, com alegria, de coração aberto mesmo. E eu agradeço de todo meu coração. Eu confesso para vocês que eu me emocionei. Eu fiquei muito feliz. Coisas extraordinárias. É realmente uma coisa que mexeu com a minha vida, com o meu coração. Em ver a fé desses irmãos, em ver a fé desse povo ajudando a obra de Deus. Que lindo, que maravilha. Graças a Deus por um povo de coração aberto. A gente se emociona realmente em ver que vai ter famílias que vão passar o final de ano com a sua família, com o alimento em sua mesa. Isso é muito gratificante, muito lindo mesmo. Deus abençoe a todos vocês. A minha gratidão de coração pelo esforço e dedicação que vocês têm, pelo amor que vocês têm pelas almas, pelas vidas, pelas crianças que estão aí na igreja, neste bairro. Deus abençoe mesmo. Que Deus recompense a todos vocês. Um grande abraço para todos vocês. Que Deus abençoe. Quem falou com vocês é Marinês Marcante, do canal Mari Marcante Variedade. Amém? Ficou assim um pouco longo este vídeo, mas é um vídeo que eu quis colocar aqui, porque na realidade é um vídeo que me chamou muita atenção. Além da confraternização, da palavra, que o povo foi alimentado pela palavra, pelos louvores dessa dupla maravilhosa que louvou a Deus, pela palavra do pastor amado. E assim também foram alimentados com um alimento que sacia a carne também, né? Isso é muito lindo, muito maravilhoso. Deus abençoe a todos. Que você tenha um final de ano abençoado com a sua família. Um feliz Natal, um próspero ano novo. Aquele abraço para todos vocês. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Quem falou com vocês é Marinês Marcante, do canal Mari Marcante Variedade.